E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do GP Play. E no vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo aí de Poketown aqui no canal avaliando o time dos inscritos, tá galera? Vamos lá para mais um episódio dessa vez, galera. Lembrando, se você quiser mandar a sua imagem aí, tem o link do grupo do WhatsApp aí na descrição do vídeo. Você entra lá e manda a sua imagem e pede lá para mim analisar a sua imagem lá no grupo. Que eu vou pegar ela, vou botar na fila, galera. Tem uma fila aí de espera para análise. E eu estou postando 5 a cada episódio para o episódio não ficar muito grande, tá? Dá pelo menos no máximo 10, 11 minutos esses episódios. Então já deixa o seu like que dá trabalho para fazer isso. Como eu tenho pouco tempo, então dá muito trabalho. Deixa o like aí, vamos botar aí mais 80 likes de meta aí, beleza galera? Então, bora lá para a primeira análise, tá? Então vamos lá, galera. A primeira análise aí que a gente vai fazer de time é o time do Claudio Henrique, tá galera? Que tá aí com o Tiranitar, Decidueye, Mega Aerodactyl, Charizard, Lucario e o Blastoise, tá? Bora lá. Tem alguns pontos que você precisa mudar no seu time, cara. Olha só. Você tem 3 pokémons aí que leva dano muito forte de pokémon aquático, tá galera? Que é o Tiranitar, Mega Aerodactyl e o Charizard, tá? Então, cara, você vai sofrer muito com o pokémon do tipo aquático. Tá bom que você tem o Decidueye ali. Se ele tiver com a nature boa, com os movimentos certos, você pode causar um problema aí para o seu adversário se ele jogar um pokémon do tipo água. Só que, cara, tem muito pokémon do tipo que toma dano de água, cara. Eu trocaria o Tiranitar ou o Mega Aerodactyl. Como o Tiranitar é um puta de um pokémon bolado da porra, eu tiraria o Mega Aerodactyl, tá? E colocaria um outro. Se você quiser usar um outro pokémon do tipo roador no lugar, você pode usar. Mas aí, ou um elétrico também seria interessante você colocar aí no seu time, tá? Porque você vai ter dois pokémon do tipo roque no time, o Tiranitar e o Mega Aerodactyl. Então, troca aí, então, um dos dois. Dá a preferência em trocar o Mega Aerodactyl com um pokémon do tipo elétrico, um Pikachu, ou até mesmo um Raichu, né? Ou até mesmo um Raico. E também, galera, esse Blastoise seu aí, o Blastoise é meio cagado um pouco nesse jogo, cara. Se você quiser um pokémon do tipo aquático aí, pega a Primarina, que é um pokémon do tipo fada e água, né? Ou você pode pegar até o Swampert mesmo aí, tá? Que vai ficar legal também no seu time. Mas eu preferi, é melhor se você pegasse a Primarina, tá? Pelo seu time. Pelo seu time. O melhor seria a Primarina no lugar aí desse Blastoise seu aí. Bom, o próximo time que a gente tem aí é o time do João Vitor. Eu acho que não sei se eu já analisei o time dele ou ainda vou analisar outro time dele, tá? Mas o que a gente vai analisar é esse aí que ele mandou aí, que eu vou botando uma fila, tá? Então, olha aí. Ele tem Tiranitar, Giratina, Swampert, Regigas, Lucario e o Dialga, tá? Bom, vamos lá. Cara, basicamente eu vi aí duas coisas no seu time que eu acho que não vai encaixar muito bem aí, tá? A primeira coisa que eu vejo no seu time aí é o Giratina e o Dialga junto no mesmo time, tá? Porque como eles são tipo dragão, os dois são tipo dragão, você vai dividir as estrelas lá, né? As coins que você consegue ganhar lá, você vai dividir elas entre o Giratina e o Dialga. E o Dialga, então por isso que é essencial você ter pokémons do tipo diferente. Pelo visto aí eu não sei se você tá com o level baixo, então é necessário, é uma dica que eu te dou. Você tem que ter pokémons do tipo diferente no seu time, não pode ter igual, tá? Outro, então você deveria escolher entre o Giratina e o Dialga, tá? Como o Dialga é tipo Steel, aí vai depender da sua escolha. No outro problema que eu vi no seu time, que é o Lucario, tá? O Lucario é do tipo lutador e do tipo metal, tá? Eu faria desse jeito, eu tiraria o Lucario, porque o Lucario é meio ruim aí nesse jogo. Então não dá muito pra você usar ele, tá? Então eu tiraria o Lucario e colocaria um pokémon do tipo fogo aí, por exemplo. Se você quiser usar um tipo lutador também, você pode colocar o Blaziken no lugar, que ele é tipo fogo lutador, tá? Aí você tiraria o Giratina e colocaria um outro pokémon no lugar, tá? Então essa é a ideia que eu te dou, beleza? Porque assim o seu time vai ficar bem mais equilibrado aí em relação tanto às estrelas, quanto a competitivo, quanto a batalha contra outros players. Bom galera, vamos lá. A gente vai falar agora aí do time do Paulo, tá? O time do Paulo, ele tá com Charizard, Gardevoir, Dialga, Heracross, Regigas e Swampard. Eu não sei se ele, se ele, com que frequência que ele acompanha os meus vídeos aí no canal, mas o time dele tá idêntico ao meu, não tem diferença, né? Do meu time do dele, ele tá com o mesmo time do que eu. A diferença, cara, é que você tá ocupando poucas as estrelas do pokémon, tá? Então você tem que ocupar mais essas estrelas, porque se você tá no level 41, você tinha que tá pelo menos aí com os pokémon 3 estrelas, tá? E além dele estar só azul mais um, pelo que eu entendi ali, tá? Eles deveriam estar pelo menos roxo aí, normal. Não precisa ser mais um não, mas poderia estar roxo. Então, o seu time tá legal, tá bem equilibrado, como eu disse, ele tá igual o meu. Só que no meu eu vou fazer algumas modificações, porque ainda tem algumas falhas. Mas, como o Charizard mesmo que tá selecionado aí, o meu é o Mega Charizard, então ele leva dano do tipo dragão, eu fico com dois pokémon do tipo dragão. Apesar de não dividir coin, tá, galera? Isso é uma curiosidade aí. O Charizard não divide coin com Dialga, tá? Mesmo ele, o Mega Charizard, mesmo ele sendo dragão, ele continua ganhando coin de voador, tá? Mas eu vou trocar ele assim que chegar uma nova versão aí do jogo, que vai entrar as Mega Evoluções Y, eu vou fazer um outro Charizard Y, vou resetar o meu e vou colocar tudo que eu tinha lá nesse outro Charizard, tá? E eu também vou modificar aí a Gardevoir também. E eu não sei você, né, qual a sua capacidade, a sua capacidade, não, desculpa, a sua disponibilidade de conseguir mais pokémon, eu vou trocar a minha Gardevoir por uma Lunala, como vocês devem saber, tá? Então, fora isso, o seu time tá equilibrado, tá legal, tá? Porque não vai dividir coin, tá bem equilibradinho, tá certinho. Então, é isso aí, Paulo, só upa lá as estrelas e também upa lá a cor lá do pokémon lá, beleza? Muito bem, galera, agora a gente vai falar aí do time do Maicon, tá galera? O Maicon aí tá com Venossauro, Tiranitar, Swampered, Dialga, Giratina e o Charizard. Bom, primeira coisa que a gente vai ver aí, ele tá no level 57, 3 estrelas os pokémons dele, tá? Só o Charizard tá 4 estrelas e o Giratina também. Bom, ô Maicon, se você não tivesse aí o Dialga ou o Giratina, você estaria com outro pokémon 4 estrelas, entendeu? Então, é uma dica que eu dou que você vai ter que tá com 3 pokémons do tipo dragão no seu time. 3 pokémons do tipo dragão. Apesar do Charizard não consumir com dragão, mas ele vai levar dano normal de dragão. Então, olha só, você tá com 3 pokémons do tipo dragão. Aí você tem Tiranitar e você tem Venossauro. Se a pessoa que estiver batalhando contra você tiver um Swampered com Avalanche ou Ice Punch, que é muito comum no jogo, vai o seu time todo embora. Vai ficar aí só o Swampered, você entendeu? Então, você vai tomar muito dano de pokémon do tipo gelo. Ataques do tipo gelo, na verdade. Porque pokémon do tipo gelo não é tão comum, a não ser o Weavile, que o pessoal usa muito. Então, se a pessoa tiver um Weavile ou um Swampered com Avalanche, já era o seu time, cara. Então, eu repensaria aí esses 3 dragão no seu time aí, tá? Eu repensaria mesmo eles. O Mega Charizard poderia deixar, eu tiraria o Dialga. Ou eu tiraria o Giratina. Então, você escolhe qual que você vai tirar ou se você não vai tirar, né? Não sei. Mas, um pokémon do tipo gelo, um ataque do tipo gelo, ele ia te causar muito estrago no seu time, cara. Vamos pro próximo. Bom, galera, agora vamos pro próximo. Cara, eu não sei por que vocês colocam tanto dragão no time de vocês, mano. Eles não são os melhores pokémons do jogo, tá, galera? Tem muito pokémon foda aí, da hora, tá? A gente vai analisar agora o time do Samuel. O time do Samuel, esse daí não tem tanto dragão, não, tá? No time do Samuel tem Heracross, Tiranitar, Dialga, Mega Gadevore, Kyogre e... E, caramba, ro-ro, tá? Beleza. Vamos lá, cara. O seu ro-ro, pra ele funcionar, ele vai ter que ser adamante, tá, galera? O melhor nature pro ro-ro é adamante. E adamante, pra... O ro-ro tem pouco... Tem até uns golpes até legal que você usa físico. E, principalmente, esse que tá selecionado aí, ó. É... Sacred Fire. Esse golpe é um enjoado da porra. Tá? Ele já tem recover ali. Beleza. O único cuidado, cara, que eu falo pra você ter, mesmo aí, é com pokémon do tipo elétrico, tá? Então, você faz a troca rapidinha aí pro seu Tiranitar. Que, fora isso, tá tranquilo. Seu time tá aprovado. Tá certinho, cara. Tá muito bom. Porque você tem cuidado com o tipo elétrico por causa do... Do Kyogre e do ro-ro, tá? Que toma dano elétrico aí. Beleza? Então, fora isso, seu time tá irado. Tá bom demais. Valeu, galera. Então, esse aí foi o time do Samuel. Samuel mesmo, eu acho. Muito bem, galera. Essa foi as cinco análises dos times de hoje, tá? Enquanto eu tô falando aqui, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, vai tá passando aí os cinco próximos imagens de times que eu vou analisar dos inscritos aqui do canal, tá, galera? Tá passando aí na tela, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser mandar a sua imagem, eu já falei lá no começo do vídeo. Entra no grupo no WhatsApp e manda a imagem lá pedindo pra mim analisar, beleza, galera? Espero que vocês gostem. Deixa aquele like. E se você gostou do vídeo, volta aqui e assiste de novo. Beleza? Fui! Tchau, 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 tchau.